Olá, pessoal! Bem-vindo ao nosso canal! Hoje nós vamos ensinar como fazer um vaso decorativo com suculentas. Música... Para fazer o nosso terrário, vamos precisar de substrato. Esse vaso, ele tem 50 de diâmetro e 6 de altura. Pedra decorativa, água, uma pá pequena e as mudinhas de suculenta, que vocês encontrem no site jardinhexótico.com.br. As mudas que vamos utilizar em nosso vídeo vão estar descritas embaixo, conforme a ordem que nós vamos pegando, tá bom? Para quem não tem um furinho no vaso, embaixo, como o nosso, o ideal é usar pedra para drenagem, tá? Então, nós vamos colocar a pedra, porque assim a gente vai deixando a água absorver no fundo, tá? Vamos colocar substrato. Espalhar bem ele também. Prontinho. E vamos começar a tirar as nossas mudas do vasinho. A gente coloca as pendentes do lado, tá? Na lateral, porque assim elas caem no vaso e fica bem bonito. Primeiro a gente monta, tá? Para depois estar finalizando com mais substrato. Assim fica melhor para estar fazendo e, de repente, estar mudando a posição também das plantinhas. Lembrando que esse terrário, ele tem que ser mantido em sol e que também não pode ser irrigado com frequência. Somente quando ele estiver bem seco. Algumas vêm no vaso, né? No nosso site a gente disponibiliza no vaso. O ideal também é quando estiver bem sequinho para estar puxando de uma vez, tá? Prontinho. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti